Olá galera do canal Marcelo Fonseca meu jeito simples de viver o galera tudo bom galera tô aqui numa roça de milho e eu vim aqui pegar uns milho para fazer um milho cozido comer em gostoso galera aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui e aí daqui a pouco a gente se fala ok obrigado galera aí galera já vou já voltei vocês viram aí deu para olhar um pouco a roça aí eu vou ali na casa do senhor ali lá com ele para me pegar uns milho aí depois eu mostro para vocês tá bom Obrigado olha aí galera que legal olha galera que roça linda é só de milho ó olha galera curta olha aí galera o fogo tá daquele jeito hein agora eu vou mostrar para vocês aqui que eu tô fazendo aqui galera fecha aqui olha isso galera ó milho cozido depois de um dia bem chuvoso nada melhor do que um dia a noite comer um milho bem cozido bem gostoso né um milho com manteiga pouquinho de sal é bom né olha galera galera que delícia é isso aí galera não se esqueça de curtir de se inscrever no canal tá para fortalecer o canal da gente para nos ajudar comentem também galera vocês gostam de milho cozido também tá bom que a gente gente vão tá fazendo os próximos vídeos aí também vão tá mostrando para vocês tá bom galera Obrigado E aí